A CIDADE NO BRASIL Era uma vez um dia que estava quase a chegar ao fim. Era uma vez uma noite que ainda não tinha chegado ao princípio. Era uma vez uma família de estrelas que se preparava para transformar um firmamento triste e escuro num lindíssimo céu salpicado de pontinhos luminosos e cintilantes. E as estrelinhas sentaram-se a descansar. E umas recostaram a cabeça no colo da mãe, outras no colo do pai. Apenas uma ficou de pé, parada no meio da clareira. Parecia encantada a ouvir aquilo que mais ninguém ouvia. E enquanto as estrelas e estrelinhas continuam a brincar e a conversar umas com as outras, à espera do anoitecer, A nossa amiga Estrelinha Especial continua parada, de pé, de ouvido à escuta, como que encantada a ouvir qualquer coisa que mais ninguém ouve. Talvez porque só ela soube parar para escutar. Os pais e as irmãs despedem-se da Estrelinha Especial e a noite vai chegando devagar. Pelo caminho que vai de Jerusalém a Belém, salentamente uma grande estrela. De vez em quando, ela volta-se para trás, a ver se continua a ser seguida por três reis magos, que são três poderosos reis do Oriente. Três grandes sábios. Sabe onde eles estão? Para onde vão? Eu também posso ir. Estou aqui para o pão de mim. Vindas muito pequenino e podes te perder. Mas para onde é que vamos? Vimos em Jerusalém e vamos para Belém. Parece que nasceu lá um menino e a Deus. Quero ver, ver, e eu e quero oferecer na minha casa. A minha casa é pequenininha, mas ela pode caber, quem também é pequenininho é capaz de nascer. Que lindo! Muito lindo! Muito lindo! Muito lindo! O diabo para não jogar. Para não jogar. Para não jogar. As notícias voam. Agora já pelo caminho vai muita gente. E és que chegam vários pirilampos, cada um com a sua lanterinha acesa. Quem são vocês? Quem são vocês? Somos os pirilampos, cantamos pelos campos. Não podíamos faltar. Como menina nascer, nesta noite muito escura, aqui estamos, aqui estamos, para a noite iluminada. Que lindo! Nunca pensei a ouvir coisa mais linda. É uma caminhada, cheia surpresa e escandoria. Assim tanto, não aguinhava a nossa sabedoria. Vamos, vamos, meus amigos, temos de continuar, no alto do presente, e muito tempo que liga. Tchau! 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 Quem são vocês? Somos ao fim das mesas, vamos com a nossa pastora. Vamos ver-lhe adorar no dia de Jesus. Como souber a notícia? Vem a aparecer por entre as estrelas. Por entre as estrelas? Para pelo menos o que soubemos o caminho nos metemos. Bem ouvi e ao caminho meti também sozinho. Segou, segou um lobo que é um lobo fros. Nesta noite não há medo e não sou um lobo fros. Também eu vou para Belém, também ouvi uma voz. Vamos agora. O que leva, Sr. Peiras, a caixinha fechada? Leve o ouro, minha amiga. Este menino é um rei. Junto dele, eu não sou nada. O que leva, Sr. Peiras, a caixinha tão linda? Leve o incenso, minha amiga. Junto dele, eu não sou nada. Este menino é um deus. O que leva, Sr. Rei? Parece que este é um deus. Leve o Miram, minha amiga. Junto dele, eu não sou nada. Mas sei que ele vai sofrer. Vamos, vamos, meus amigos. Estamos quase a cheiar. Já vejo ao longe a sua pena e eu e esse menino a chorar. Ora, vejam, vejam bem. Este, de repente iluminado, os três reis macos prestam a sua homenagem ao menino deitado nas palhinhas. Os pastores oferecem-lhe as suas ovelhas. O lobo feroz deita-se como se fosse um cão manso aos pés de São José. E o caracol salta-lhe para o volto da cabeça e olha para tudo muito espantado. As duas borboletas da noite escoaçam felizes por entre as lanterlinhas dos pirilangos. Ora, vejam, vejam bem. A grande estrela que veio a guiar os reis macos desde o Oriente sobe para o alto do presépio, levando pela mão a estrelinha especial. Subiu a estrela grande para o alto e a pequenina subiu também. Nós não a vemos, pois não, mas o menino vê-a muito bem e sabe onde ela está. E o Natal é isto. É feito de coisas simples, de pequenas coisas, de partilha, de música, de gratidão e de histórias assim pequeninas. E é com esta história assim pequenina que nós queríamos, nesta noite, agradecer ao nosso município de Nota Alegre por tudo aquilo que tem feito por nós e que nos tem ajudado para conseguirmos levar o nome do Conselho tão longe, por tantos sítios desse país e por tantas terras. E é por isso que eu pedia ao professor Orlando Alves, ao nosso presidente da Câmara, que se juntasse a nós aqui no palco e que viesse a receber uma pequena lembrança, que é uma coisa simples, como esta peça, e que representa a nossa participação num concurso de bandas, dia 22 de novembro passado, que é um pequeno prédio que nós queríamos que ele recebesse em nosso nome. Obrigado. 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 Obrigado.